Boa noite Tô revoltada nessa black... Meu nome é Naldinho, desculpa, não me apresentei Sou passiva Tô revoltada nessa black fraud Porque eu comprei esse... Duprificante Que prometia que meu cu ia deslizar Quando saísse com o boy Ia ficar tipo roguinho mais no meu rabo Sabe? Porca, queijão, manteiga O boy gastou um tubo No meu rabo e nada aconteceu Ele lá socando, socando Eu fiz um pouco apertadinha Mas o pó no boy tava amorescendo Eu tinha que pegar a lustra móvel Pra misturar Começou subir o cheiro De mata queimada De madeira queimada Com conhecida no bairro como O óbvio Tomar no c... Revolgadíssima Com a black fraud Fui comprar Esse pacote de fuga Óbvio Antes da black fraud Tava 1 real e 25 Na black fraud Tava 99 centavos Tava mais barato? Tava Mas tava dizendo o quê? 500 gramas Fui pesar 480 gramas E agora de validade Nem comi Já venceu Puta que pariu hein Black fraud Chateada Muito chateada Que isso aí Burger King Se eles lanche Burger King não quer batata Eu quero a batata Eu quero a batata Eu quero a batata Eu quero a batata Continuo revoltado Porque eu fui comprar Filme piada no camelô Porque lá em gotinha Netflix não me negou Então eu compro o camelô É 3 por 10 Comprei o relevo Pra dar um truque Comprei o relevo Pra dar um truque Comprei o relevo Pra dar um truque Comprei a biocê Pra dar um truque Pra minha mãe não saber Comprei esse aqui Comentor de c... A senhora quer o filme gay Fui colocar Ele tá comendo c... Já acabou Eu tô revoltado por isso Eu tô revoltado Que mulher tá tão rabo A gente vai dar o quê? Revolvada E treze o cabelo e a silvete No teatro Vinte reais Na black fraud Dois reais Eu fui ver ela no teatro Que merda Chega Chateada Chateada Ai acho que eu fiz isso comigo Rôpei uma bermuda lá gente Você acha que isso cabe em mim? Eu sou pego Que pesada E acho que ele Vai se f***a comigo Vou quebrar tudo na terra, vem para o lado, vem para o povo. Estou revoltada pela última vez. Eu comprei o frigorador no Mercado Livre. E eu piquei, passei malada. Não vou mentir, não vou falar, eu sou malada. E aí eu quero um consolo grande, me mandaram rir. É voltadíssima! Comprei uma passagem para ir para a Itália. Com conexão em Recife. Chega lá para dar aquecer. Mas por quê? Chateada! Muito chateada! Comprei um palavute, um pó branco. Eu fui usar o pó. Era pó royal. Por isso que eu estou enxada. Black Friday, eu vou mostrar agora para vocês a realidade da Black Friday aí para vocês. Só no telão, DJ. Eu vou mostrar agora para vocês. Olha só! 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 É isso aí que eu acho que nem pediu, gente. Quem gostou faz barulho!!! Minha gíria, desamponta! Ai, estou encarada! Obrigado.